A partir de janeiro de 2017, o Cidadão vai contar com mais um canal de comunicação com o Ministério Público do Maranhão. Vamos levar a você as notícias e o dia a dia do Ministério Público através do MPTV. Você terá acesso a um programa semanal que irá ao ar no YouTube, com entrevistas, agenda do órgão e muita informação. Para falar sobre esse projeto, eu converso agora com o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, Dr. Luiz Gonzaga Martins Coelho. Dr. Luiz Gonzaga, fale para o nosso telespectador um pouquinho a respeito do projeto e da importância do MPTV. Olá, Daciana. Com muita alegria que nós estamos aí anunciando para o início do ano mais este canal de comunicação do Ministério Público com a sociedade. É um canal aberto, onde teremos uma maior aproximação para a divulgação de todas as ações e programas desenvolvidos pelo Ministério Público em favor do cidadão. O senhor acredita que com o MPTV a atuação do Ministério Público vai ficar mais conhecida pela nossa sociedade? Com certeza. O Ministério Público já é hoje uma das três maiores instituições de maior credibilidade para a sociedade. E não tenho dúvida que nós temos que estar como prestadores de serviço, como defensor da sociedade, prestando conta das nossas ações e do nosso trabalho. E este é o papel. Estreitar o laço do Ministério Público com o cidadão para poder, no dia a dia, prestar conta das nossas ações. Como o senhor mesmo falou, o Ministério Público tem investido bastante em comunicação e divulgação da sua atuação, inclusive nas redes sociais. É verdade. Nós já estamos atualmente nas redes sociais, através do Facebook, do Twitter, do Instagram. E queremos isso para que nós possamos exatamente nos aproximarmos à comunicação servidor-membro e à sociedade. E pretendemos, através de outros meios de comunicação, fazer com que o Ministério Público fique cada vez mais próximo do cidadão por dentro daquilo que nós fazemos. Doutor Luiz Gonzaga, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, muito obrigada pelos esclarecimentos. Além de entrevistas e notícias, aqui no MPTV você também vai ter acesso aos vídeos de campanhas institucionais, a partir de janeiro de 2017, no canal do YouTube. Aguarde! Eiesta em segunda hora, en macias, fria de juventude, do Instagram e no Instagram. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto